Oi gente, passando para mostrar para vocês um tour do nosso Jardim Secreto. Olha que coisa linda! Eu tive que vir aqui gravar para mostrar para vocês como que o nosso jardim está florido. Para vocês que amam flores que literalmente colorem o nosso dia a dia, deixa o nosso dia a dia mais bonito, mais florido. Gente, esse é o canal, pode estar acompanhando o nosso canal para vocês que não são inscritos. Pode se inscrever que diariamente a gente posta variedades de flores, de paisagens com flores, com árvores com flores, tudo que vocês gostam de jardinagem a gente posta aqui para vocês, gente, para deixar o dia de vocês ainda mais lindo e colorido e florido, né? Que essa é a invenção. Oi gente, como ela estava falando, essa flor maravilhosa, ela enche ainda mais o vaso, ela se chama petúnia. Olha que perfeita, gente! Olha o detalhe nela, que maravilhosa! Ela é muito perfeita, a gente tem várias. E aqui chegou a primavera, viu, no Jardim Secreto, viu, gente? Tem várias também, é, 11 horas também. Olha que show! Elas são lindas, deixa o jardim, fica maravilhoso. Outro ambiente para a gente estar, né, chegando, olhando. São lindas cores, é maravilhosa, gente! Olha que perfeição essas petúnias. Elas são bem show! E hoje vocês vão acompanhar com a gente o nosso jardim. Como que chegou a primavera aqui com tudo, viu? Gente, olha esse vaso de rosas, que maravilhoso! Olha que presente de Deus! Tem várias cores, olha que linda! Que perfeita as vermelhas, as cor de rosas. Tem muitos botões. Gente, tá lindo o jardim, vocês não têm noção, pessoalmente. Tem de todas as cores. E legal, eu vou deixar também para vocês, nos comentários, o link, né? Que, no caso, seria a poda drástica que nós fizemos. Por isso que ela fica tão florida como ela está. Eu vou deixar nos comentários o link para vocês aprenderem a fazer a poda drástica para dar esse resultado em casa, né, gente? Que depois que sai, né, lugar que a gente compra, né, chegando em casa, a gente não consegue um resultado desse. Olha que perfeição! E está lotado de botões de rosas. É maravilhoso, gente! Lembrando, gente, para quem ainda não sabe mexer com rosas, né, e acha linda, né, como a gente também acha do Jardim Secreto, vale a pena estar sempre acompanhando nossos vídeos, hein? Como ela disse, a gente ajuda a estar ensinando, né, para quem nunca... Gente, eu não sei mexer com flor, eu acho lindo, mas não sei. Então, pode estar acompanhando nossas vezes, que a gente ensina a fazer as podas, ensina, né, tudo certinho para você também estar podendo ter a sua roseira no vaso. Às vezes vocês moram em algum local, em apartamento, né, não tem espaço para estar fazendo um jardim, tem como você ter sua roseira linda, sim, no vaso, né? Tudo feito com amor e com carinho, tem sim como ter, tá, gente? Olha que coisa linda esse vaso de rosas. Se quer ter o seu também, corre lá no nosso canal, vai dar uma olhadinha nos nossos vídeos, que a gente ensina como podar, ensina como cuidar. Você só não vai ter esse vaso de rosa se você não quiser, viu? Como eu falei para vocês, eu vou deixar nos comentários, vai lá no comentário que vocês vão ver a poda drástica, que é um dos segredos do Jardim Secreto para dar esse tanto de rosa, viu, gente? E pode podar sem medo, hein, gente? Não fiquem com dó, hein? Sim, vai lá no comentário. Falar, não, eu não vou cortar, não, que vai estragar a minha roseira, gente. Lá a gente ensina, podem podar sem medo, que vai ter o mesmo resultado lindo por flores, olha. Sim, e deu muitos botões, gente, vocês não têm noção. Tem rosas escondidinhas aqui dentro, o vaso, ele enche. Chama-se poda drástica. Lembrando, eu vou deixar aqui nos comentários, né, deste vídeo, o link da poda drástica do nosso canal para vocês estarem a aprender, né? É um dos segredos, viu? Gente, a gente pede desculpa por esses barulhos no fundo, é que está tendo obra aqui perto do Jardim Secreto, então a gente pede desculpa pelos barulhos, tá? Mas a gente teve que vir aqui filmar para vocês, não tem como esperar, né? Porque são flores naturais, não teve como esperar, então a gente teve que filmar, mesmo com o barulho no fundo, a gente pede desculpa porque está tendo obra aqui perto. Mas olha só, gente, vale a pena, né? Tem mais flores, a gente vai mostrar tudo para vocês. E olha só, gente, quem está aqui cuidando do nosso jardim, Cebolinha e a Mônica na área, né? Cuidando dos nossos cravos, olha que coisa linda, todos floridos. Parece de mentira, né, gente? Mas não é não, viu? São naturais, presentes de Deus, né? Lindas flores, olha que gracinha. E tem esses fofinhos que a gente ama, está colocando para estar decorando o nosso Jardim Secreto, né? Tem que ter e fica uma fofura, gente. Fora que também é outra ideia para vocês também, da decoração, fica lindo o jardim, né? Com essas, né, fofuras. A gente também tem a Branca de Neve, vou mostrar para vocês os sete anões também. Ah, gente, lembrando que está aproximando o fim de ano, né? Logo, logo a gente está preparando o Jardim Secreto para estar colocando a decoração de Natal, hein, gente? Para quem gosta de Natal, da decoração, né? Fica ligadinho aqui no nosso canal, se inscreve aqui, com certeza vai chegar umas coisas lindas para você ter ideia de estar fazendo o Jardim de vocês, tá? Gente, essa samambaia é uma história bem bacana. Olha que coisa linda para quem ama, né, essas colhagens. Essa aqui foi presente literalmente de Deus, hein? Não foi a gente que plantou aqui no Jardim Secreto. Ela nasceu sozinha e olha só como ela está linda. Olha, gente, cada dia que passa está crescendo mais e está mais linda. Ela está ficando gigante, gente. Está ficando gigante. E tem também essas florzinhas lindas, também super fofas. As flores de campo, flores do campo, perdão, para quem não sabe o nome delas. Essas flores, gente, tem de variedade de cores, tá? Tem dessa cor, já vi a amarela também, já tem branca. Logo, logo a nossa também já está florindo. É que a gente plantou, né? Mas literalmente tudo no seu tempo. Mas assim que florir, a gente vai filmar de novo e vai estar postando aqui para vocês, gente. Está acompanhando tudo certinho, tá? E aqui no meio, olha, está ainda as senhoritas petúnias aqui, olha. Aqui no Jardim Secreto, elas são campeãs. Elas sempre aparecem. Estão literalmente escondidinhas aqui, olha. Tem várias cores. Elas estão um espetáculo. Elas são lindas, gente. Essa folhagem, ela está ficando gigante. Muito linda mesmo. Que presente, hein? E fica maravilhoso no ambiente, como eu falei para vocês, né? Como que o amor e o cuidado não deixa o Jardim Secreto, né? E também a casa de vocês, também, maravilhosa, né? É outro ambiente. Fica maravilhoso. Aí tem essa vinca também, maravilhosa. Olha essa outra cor, gente. Que linda. Maravilhosa que elas são. São muito lindas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra para vocês que está cheia de flores aqui também. Muito top. Tem a Calanchoe também. Olha que super fofa, gente. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês como fazer muda. Muito fácil. Nossa, é super fácil de estar fazendo a mudinha. Eu vou ensinar vocês também. Tem dessa cor, tem essa outra cor. Eu vou mostrar outras cores que tem aqui também. O Jardim Secreto está cheio de flores, gente. Magníficas. Essa é a outra vinca que nós temos também. O pezinho já está ficando cheio, hein? Está ficando linda. Tem da Branquinha também. Olha que fofa, gente. Azaleia. Vocês não têm noção como de estar de flor aqui no Jardim Secreto, gente. Aqui tem a outra petúnia também. Ainda ela está bebê. Mas ela está com botões também. Olha que show, gente. Logo ela vai encher e vai ficar um vaso também maravilhoso. Tem essa outra flor branca também. Que ela enche o ponteiro de flores também. Ela é linda. Não sei se ela é árvore, mas eu só sei que ela é maravilhosa. Fica muito linda. E enche. O vaso fica bem cheio. Mas ela dá um pé bem grande. Eu creio que deve ser árvore, viu, gente? Mas que elas são lindas. As flores são, viu? Maravilhosas. Tem as flores também. A capitão também. Tem várias cores aqui. Devagarzinho a gente vai mostrando no canal para vocês. Elas são muito bonitas. É bem show. Olha que fofa, gente. Natureza demais, né? Aí tem as flores do campo também. Olha que gracinha que elas são. E essas daqui onde planta, gente, ela enche. Fica muito fofo também. E uma flor delicada do campo também. Chegou também aqui para a gente o nosso novo integrante, né? Olha que gracinha, gente. Para o Natal. Aí, igual eu falei, gente. Já está na expectativa, né? Já está aproximando o fim de ano. E sim, já estamos se preparando. Agora, né? Para a gente fazer a decoração de Natal do Jardim Secreto, hein, gente? Lembrando, para quem curte esses tipos de vídeo, pode estar se inscrevendo no nosso canal, o Jardim Secreto. Coloca aí no sininho, né? Para estar lembrando vocês, para estar recebendo o vídeo. A mamãe, a sogra, a tia, a madrinha, todo mundo que amar, pode indicar o nosso canal, gente. Diariamente, a gente está postando variedade de opções de flores para vocês, literalmente, né? Está deixando o dia ainda mais bonito e mais florido, gente. A gente prepara para vocês sempre com muito carinho, com muito amor, né? Para vocês, literalmente, estar conhecendo, né? Às vezes, alguma espécie diferente de flores, né? Às vezes, não conhece. Então, a gente está sempre postando, tá, gente? Para vocês, com muito carinho, com muito amor. Então, pode estar indicando o nosso canal que vocês todos são muito bem-vindos. Lembrando, né? Literalmente, a gente está compartilhando, né? O nosso jardim. É possível, né? Estar fazendo jardim em pequenos lugares. Certo. Maiores, então, nem se fala, mas fica tudo muito maravilhoso. Essa ainda é uma bebê, né? Que a gente está mostrando. Ela chegou... É recém-nascida, hein, gente? É recém-nascida. A gente vai cuidar bem dela para ela crescer, né? E vocês vão estar acompanhando tudo, tá, gente? Conforme ela vai crescendo, se a gente for decorar, com certeza vamos, né? Está decorando agora para o final do ano. Vocês vão estar acompanhando. De repente, até uma ideia é para você, né? Quem mora em apartamento, né? Não tem tanto espaço. Olha que legal, gente. Dá para colocar um pinheirinho desse aqui, fazer uma decoração de Natal. E para o resto do ano, né? Tem o seu pinheirinho lindo dentro do vaso. Fica a dica, viu? Gente, olha essa vinca também. Está super pipocada de flores. Olha que coisa mais linda. Ela também é uma espécie que tem bastante variedade de cores. Então, gente, lembrando que essa vinca, né? Para quem não conhece, o nome dela real é vinca. Mas tem muita gente que conhece ela também como a famosa Boa Noite, né? Em lugares do Brasil, tem lugares que é conhecida como Boa Noite. Mas o nome dela verdadeiro, caso vocês querem comprar em algum lugar que vende essas mudinhas, podem estar procurando como vinca, que esse é o nome dela, tá, gente? E ela tem variedade de cores. A gente fica babando nelas. Olha que coisa linda, gente. E é uma flor que não dá trabalho, viu? E olha a diferença, gente. O miolinho dessa. Essa já não... Olha a diferença dentro dela. E essa outra também. Ela tem outra diferença também. Super linda, né, gente? Que diferenciada. E é isso, gente. A gente está aqui postando um pouquinho, né? das nossas flores aqui do nosso jardim secreto. Continuem acompanhando, né, os nossos vídeos. Como eu falei, a gente posta vídeos diariamente pra vocês aqui. Sempre com muito carinho, sempre com muito capricho, né? Pra vocês, literalmente, ter um dia ainda mais lindo e mais florido, tá bom? Sempre tentando trazer o melhor pra vocês, na simplicidade, mas deixando o ambiente lindo e colorido. E é isso, gente. Quer ter o seu jardim também? Você pode, sim, ter o seu jardim. Ai, meninas, eu moro em um apartamento, não tenho espaço. Gente, quando a gente tem vontade, tem capricho, a gente consegue, sim. A gente está mostrando pra vocês um pouquinho das ideias, né? Das flores também plantadas em vaso. E dá, sim, pra você ter o seu jardim super lindo. Pra dar um toque muito, muito, muito bonito na sua casa. Gente, vocês não têm noção de como ela está lotada de flores. A gente vai ter aula, vai dar uma ajuda também pra vocês de como fazê-la encher de flores. Elas estão bem, ó, compactadas, bem pertinho uma da outra. Está cheia de flores, gente. É muito, muito linda. Se vocês pudessem estar aqui perto pra ver, elas estão um espetáculo da natureza. Mas é isso aí, pessoal. Vem fazer parte do nosso canal. Vão ser muito bem-vindos. Vão ser muito bem-vindos pra quem não é inscrito ainda, gente. Por favor, sejam todos bem-vindos. Pode estar se inscrevendo aí no nosso canal. E, sim, vocês vão estar recebendo diariamente essas belezinhas, né? De flores pra deixar o dia de vocês ainda mais lindo. Pra quem não sabe mexer, a gente também tem alguns vídeos ensinando em como cuidar, em como deixar o seu jardim ainda mais bonito. É isso, gente. Vão acompanhar no nosso canal aqui. E, com certeza, vocês vão encontrar sempre novidades pra estar cuidando do seu jardim. Essas flores são oferecidas pra vocês inscritos. Que hoje seja um dia maravilhoso pra vocês. E vem pro nosso jardim secreto, pro nosso canal, viu, gente? Como ela já falou, vão ser muito bem-vindos. E essas flores é que, para o dia de vocês hoje, sejam maravilhosos. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.